Um versículo aqui para o pastor Paulo e o pastor Antônio, que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, no versículo 7, que diz assim, Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus abençoe e não desce. Se o irmão souber, me ajude. Quando rosas no caminho eu achar, Mundo alegre com Jesus eu quero estar. Se respire os meus pés, eu senti a ferir. Muito alegre com Jesus eu quero estar. Sempre alegre permanecerei com Cristo, toda honra, toda glória dar-lhe-ei. Sempre alegre permaneceré com Cristo, o teu nome eternamente exaltarei. Sempre alegre permanecerá com Cristo, toda glória dar-lhe-ei. Sempre alegre permanecerá com Cristo, toda glória dar-lhe-ei. Sempre alegre permanecerá com Cristo, toda glória dar-lhe-ei. Sempre alegre permanecerá com Cristo, o teu nome eternamente exaltarei. Sempre alegre permanecerá com Cristo, o teu nome eternamente exaltarei. Amém. 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 Volta no teu quarto e ora Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém revelou Vou contigo nas horas de marcas Vou contigo sou teu amor Vou contigo nas horas de marcas Vou contigo nas horas de marcas Vou contigo sou teu amor Vou contigo nas horas de marcas Sou teu pastor Eu sou meu Deus Eu te ouvi Eu te visitei O teu nome lá no meio do deserto O meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei O teu nome lá no meio do deserto O meu lugar secreto Eu te ouvi Eu te ouvi Eu te ouvi Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas E eu te ouvi Ninguém enxugou Vou contigo nas horas de marcas Vou contigo sou teu amor Vou contigo nas horas de lucha Sou teu pastor Vou contigo nas horas de marcas Vou contigo sou teu amor Vou contigo nas horas de lucha Eu sou teu pastor Eu sou teu Deus, eu te ouvi Eu te vivo e deixo viver O teu nome lá no meio do deserto O meu lugar secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi Eu te vivo e deixo viver O teu nome lá no meio do deserto Eu nunca létei, eu te ouvi Eu te vivo e deixo viver O meu lugar secreto Pes a porta do teu pátio 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 Eu sou teu Deus, eu te ouvi Eu te vivo e deixo viver O teu nome lá no meio do deserto O meu lugar secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi Eu te vivo e deixo viver O teu nome lá no meio do deserto Pes a porta do teu pátio Pes a porta do teu pátio Pes a porta do teu pátio Amém Amém Por toda a minha vida Ó Senhor, eu te ouvi Ó Senhor, te louvarei É mais doce do teu pátio Pes a porta 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 do teu pátio Amém. Amém. Amém.